Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Então, a gente está aqui em Alfredo Wagner, a gente acabou de voltar da trilha Soldados do Sebald, e se você não assistiu o vídeo até, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, aí depois que acabar assistindo o vídeo corre lá e assiste também, porque o lugar é muito lindo e vale a pena conhecer. Agora a gente está aqui fazendo um almoço no carro, e depois nós vamos para Rancho Queimado, a gente vai conhecer um pouco lá da cidade, e na sequência a gente vai para um Wide Camping no Morro da Boa Vista. Isso, a gente vai acampar lá, a gente vai dormir no carro dessa vez, e lá não vai ter estrutura nenhuma. É, daí a gente vai só conhecer mesmo o morro, e a gente vai mostrando para vocês na sequência aí o que a gente vai conhecer aqui da cidade. Então é isso, fica acompanhando aí o vídeo, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve aí no canal, deixa o like, e vai acompanhando aí, a gente vai mostrando um pouco para vocês. E o almoço de hoje é arroz com feijão, já está esquentando, a gente cozinha primeiro o arroz né, aí quando o arroz já está praticamente cozido, a gente coloca dentro o feijão, a gente gosta dessa marca aqui da Camille, mas também a gente também, essa da Fuji aqui também, é boa, muito bom. E é muito prático né, e saudável, porque não tem muitos conservantes dentro, enfim. A gente vai fazer ainda um vídeo aí para mostrar melhor para vocês, mas a gente trocou nossa caixa aqui, que a gente usava caixa d'água né, a gente tinha uma maior antes de 20 litros, só que ela era ruim porque ela não dava para fechar aqui a tampa, aí sempre quando tinha que dormir, na hora de dormir tinha que tirá-la daqui e botar ela para frente né, aí tinha que fazer todo esse trabalho aí, dava um transtorno né, então a gente comprou uma menor de 15 litros e ela bem certinha aqui da altura do baú, a gente pegou ela no Aliexpress na China, mas a gente faz um vídeo ainda mostrando melhor, a gente quer também instalar aqui atrás uma entrada 12 volts para poder também usar a torneira aqui, o chuveirinho mais fácil. A gente chegou aqui no Mirante Boa Vista, mas o lugar aqui é enorme, a gente já andou de carro, acho que uns 20 minutos né, nós estamos andando, e não chega no final, tem várias opções assim para você estacionar e montar barraca, enfim acampar, a gente vai filmando aqui um pedacinho da estrada. A gente está aqui circulando no Morro da Boa Vista, o lugar é bem grande, a gente está rodando aqui eu acho quase meia hora, que a gente tentou ir até no final, mas parece que não acaba o lugar aqui, e agora a gente vai esperar para ver o pôr do sol. É, daí vamos ver o pôr do sol, parece que vai ser bem bonito, e depois a gente vai decidir um lugar aí para colocar o carro e para dormir no carro, enfim, montar o acampamento. Isso. Aí desse lado ali vai dar para ver o pôr do sol, a gente vai mostrar, e do outro lado aqui a gente está querendo colocar o carro em algum lugar, para o lado de cá, para daí a gente poder ver o nascer do sol amanhã de manhã. E parece aqui até que chama-se Boa Vista, porque para o lado de lá dá para ver a Serra da Boa Vista. Então vamos ver se a gente consegue ver também a vista aí do lugar, enfim, mas é enorme aqui. E agora eles começaram a cobrar a entrada, antes não era cobrada, mas faz umas três semanas que está sendo cobrado R$10,00 por pessoa para vir acampar, para vir conhecer é R$5,00 daí só. Mas aqui não tem estrutura nenhuma, não tem água, energia elétrica, nada, nada. Então é isso, aí vamos ver o pôr do sol aí, depois a gente procura um lugar aí para montar o acampamento e a gente vai mostrando para vocês. E agora a gente está aqui esperando o pôr do sol e comendo um chocolatinho que a gente comprou aqui na cidade de Rancho Queimado. Dessa chocolateria aqui, Doce Rancho, parece que é um chocolate artesanal. E aí, amor, bom? Bom, bem gostoso. Está aprovado, então. Essa é de morango, a gente pegou. E aí Música Música Agora de janta a gente vai fazer um ovo frito no queijo A gente cortou o queijo em fatia bem fininha, esse queijo colonial até A gente comprou aqui em Rancho Queimado Aí quando o queijo, mas dá para fazer assim tanto em fatiazinha como tamarelado Aí quando o queijo começa a derreter tem que colocar os ovos em cima Vamos colocar daí aqui Deixa eu torcer para que eles estejam podres Aí quebrou os ovos aí Aí podemos botar um temperinho, botar um pouquinho de sal aqui Botei sal porque o queijo, esse queijo não é tão salgado A gente já experimentou Não está muito salgado Senão às vezes um queijo mais salgado não precisa Aí bota o orébio, noê, tempero da... Agosto Agosto E daí tampar Aí só tampar e esperar um pouquinho A gente vai acompanhando Aí você tem que tirar a tampa e ficar de olho no ovo como é que está Aí depois é só dobrar e comer Aqui eu estourei agora a gema Mas enfim, quase derrubi a frigideira Tem que deixar, a única coisa é que tem que deixar o fogo no mínimo Assim, quase bem no mínimo mesmo Porque aqui até deu uma só pecadinha Mas aí o queijo fica bem crocante Fica bem bom Então pessoal, hoje a gente veio lá da frente da estradinha Aqui é um trecho de estrada de chão Mas é bem tranquilo Dá para vir assim com qualquer carro Aí do lado, vindo pela ruazinha Do lado direito dá para ver o pôr do sol E aqui para o lado esquerdo então Se vê o nascer do sol A gente colocou o carro aqui Mas tem muitos, muitos lugares para colocar o carro Enfim, a barraca O lugar é bem amplo mesmo E a gente estava aqui, fizemos um café da manhã Já comemos aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, a gente terminou agora de ir Guardar toda a parte da cama ali do nosso camper Agora a gente está pronto para ir embora Para começar a voltar para casa Já aproveitando Se você não sabe como a gente faz Se chegou agora só aqui no nosso canal E não sabe como a gente faz para dormir no carro Tem uma playlist Vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo Que mostra certinho como a gente dorme no carro Como a gente cozinha no carro Então aproveita e já vai lá e assiste os vídeos Então é isso Isso aqui foi um pouquinho aqui do Moro Alto Boa Vista Alto Boa Vista Aqui em Rancho Queimado Se você não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau Até mais Tchau 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 Tchau